1, 2, 3, vai! Torcida animada aqui na Ceilândia! Olha aqui, o time dos casados contra o time dos sorteiros. Casados, eu fiz dois gols, eu fiz dois gols. Mas, você é muito amor, você é muito amor. Ai, lindo, velho! Tá quanto? Tá 1 a 0 pra gente, para os casados. Ah, você é do time dos casados? É. Viva a diversidade, é? É. Ei, 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 ei! Meu Deus do céu! Olha a bola, olha o jogo! Olha o jogo! Olha o jogo, socorro! Gosto muito do Rafael, ele falou para mim que eu vim, ele não veio por quê, hein? Manda um beijo para ele. Um beijo, Rafael, com o PH! Tá vendo, né, Rafael Augustos? Teu fã-clube tava te esperando aqui, velho! Um beijo, Rafael! Tá de parabéns, viu? Essa sua barriguinha... Casado ou solteiro? Ué, depende, o que você tá querendo? Olha, eu tô querendo terminar a matéria. Ah, então vamos terminar nós dois juntos? Então bora! Terminou! Já era, tchau! Muito demais! Muito gato! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.